Então se você quer fazer altos ou atualizos no Ultimate Team, mas não tem jogador bom, compre coins na gamesbuy.com.br Use o cupom K13BR e você terá um descontaço na compra de coins aí do meu que, meu que, meu que, milenário Então seja feliz e compre coins na Gamesbuy E aí pessoal, beleza? Quem fala é que vem no capítulo do canal Pior Gamer do Mundo E galera, seguinte, estamos aqui jovens para mais um vídeo de um pobre no UT, galera Onde a gente está montando aqui o nosso time espanhol, né galera, que está quase pronto E no último vídeo eu perguntei para vocês os dois zagueiros para colocar aqui na nossa equipe espanhola A gente já vai contratar, galera, mas eu queria explicar para vocês que hoje não vai ter Ultimate Team Porque a gente não bateu a meta de 2 mil likes Então se você quiser um pobre no UT amanhã junto com o T Porque amanhã vai ter o T, né, porque já teve o dia de castigo, digamos assim, por não ter batido 2 mil likes Deixa o like aí, vamos bater pelo menos 1.500 likes nesse aqui Porque eu sei que é uma série que não é tão assistida quanto o UT Então 1.500 likes está ótimo Se a gente conseguir bater essa meta, está bom, beleza? Então vamos lá buscar o nosso primeiro zagueiro Quem será que é, hein? Vamos ver Galera, e a dupla de zague escolhida por vocês foi Godin e Farane, pessoal Vamos ver quanto é que está custando aí a média de preço do Godin, galera O Godin está custando 3.200 coins Nossa, 96.000 essa 47.88 Pô, essa aqui seria interessante se a gente tivesse a grana para comprar um Godin 88 if, hein, cara Já ia começar a montar um timão, né, galera? Vamos aqui então ver o Varane quanto é que custa, galera Deixa eu ver uma coisa O pessoal pediu Varane, né? Deixa eu ver o Rafael Varane quanto é que custa 82 de geral 3.400, já dá para complar Vamos complar, galera, que nem o Cebolinha fala A nossa dupla de zaga, galera, beleza? 2.900, dá para pegar Deixa eu ver uma coisa Quanto é que está o Piquet, cara? O Piquet eu sei que ele é lento, mas ele tem um bote muito bom, né, cara? Ele tem as pernas longas E a Shakira adora, né, galera? As pernas do Piquet, galera Eu sei que ele tem a perna longa 85, cara Mano, eu estou pensando em fazer Piquet e Godin, cara Porque eu gosto muito do futebol do Piquet, cara Então eu acho que eu não vou escolher o Varane E vou pegar o Piquet Se não der certo com o Piquet, eu pego o Varane daí, cara Porque eu realmente acho que o Piquet é muito alto Pode ajudar a gente muita coisa com força também, né? Porque ele ajuda muito na força física E talvez isso seja um ponto forte, muito forte dele, cara Então está aqui, tem um por 3.200 É, tem um por 3.200 E é o melhor ainda, com mais contrato Então beleza, galera Está aí, Piquet é o zagueiro da nossa equipe Deixa eu já colocar aí no elenco ativo, galera E aí os laterais eu nem preciso pedir para vocês, né, pessoal Todo mundo sabe que os nossos laterais É Marcelo e Daniel Alves, né, galera Claro que eu não tenho essa grana agora Então a gente vai começar a juntar Essa grana aí para esses jogadores Cadê o Godin agora? Cadê o Gordin agora? Cadê o Gordin agora? O Godin, galera 3.300 coins, acho que tem até por menos, talvez 3.200, galera Vamos lá então, diminuir um pouco, pessoal Está aqui 2.900, está lá, beleza 2.800, galera Pessoal, eu comprei lá o jogo Punch Club Que vocês queriam que eu fizesse, pessoal Só que minha placa de captura, ela não grava do PC Eu descobri Grava? Eu acho que até grava, cara Mas eu não estou conseguindo fazer ela gravar do PC, não, galera Então tem 13 contratos aqui Se vocês souberem algum programa aí para gravar a tela dos jogos do PC, galera Eu já posso começar a trazer o Punch Club aí para vocês Então eu estou só por isso, galera Porque já era para mim ter gravado Na verdade eu até usei um programa lá para gravar Só que gravou só 9 segundos de vídeo E eu gravei o vídeo inteiro falando, achando que estava gravando Então, se vocês tiverem um programa aí que souberem Me avisem, dê um toque para mim aí nos comentários, beleza? Então vamos lá, pessoal Deixa eu ver o preço do Marcelo Só para a gente tirar a nossa dúvida aqui, galera Tem quanto é que custa o Marcelo e quanto é que custa o Daniel Alves Cadê o Marcelo? Marcelito, Marcelo, Marcelo Está aqui, 83 de geral Marcelo deve custar uns 11 mil 5.300 coins, galera Cara, não é tão caro não, mano Será que tem por 4.500? 4.600? Será que eu consigo pegar o Marcelo por 4.600, galera? Pô, seria demais, hein, pessoal Consegui o Marcelo uma hora dessas, mano Deixa eu ver É, para esse preço não tem, galera Mas por 5.000 tem Então é só a gente jogar aqui Tentar vencer as partidas E trazer o Marcelo para a nossa equipe, cara Talvez É, eu acho que eu Eu vou jogar com o time brasileiro normal, né E depois a gente vê se a gente joga com o time espanhol aí Numa próxima ocasião Vamos aqui com os Nossos queridos Barre FC, né, pessoal Que é o nome atual Tem aí o time espanhol Basicamente todo em campo Está aí a equipe Prontíssima para o jogo Então vamos nessa para a partida, galera Tentar trazer mais uma vitória E galera Eu coloquei aqui, pessoal O Godin e o Piquet para o jogo Como eu sei que vocês querem Que eu coloque esses jogadores para jogar, pessoal Então eu já Já fiquei atento E coloquei Eles para a partida, beleza? Então vamos com esse time aqui Deixa eu ver se eu tenho uma Substituir aqui Usar o consumível aqui De MEI para MEI MC Para o ISCO Acho que não tem Beleza Então vamos agora sim Vamos para a partida, pessoal Eu sei que vocês querem que eu teste Esse time aqui Então já vamos com eles lá Eu também estou louco para testar, pessoal Vamos nessa Então vamos lá, galera Para a partida Achando o adversário aqui Com 84 De classificação 100% de trozamento Lacazette, Tevez, Di Maria Tem ali o Pastore, Matuidi Thiago Silva Aurier, Vanderbilt Mandanda E galera Eu não sei Eu coloquei um preparo físico ali Para o Godin Que ele estava um pouco cansado, né Como vocês viram Quando eu contratei ele Peguei ele porque ele tinha bastante contrato Então eu contratei um preparo físico ali Para o Godin, galera Então vamos lá para a partida Vamos tentar trazer esses 3 pontos Que é possível sim, senhor Vamos lá então para o jogo Com nossa equipe espanhola, basicamente Só tem Eu devia ter colocado o Bravo no gol Acabei esquecendo Ou coloquei, não lembro Mas vamos lá para o jogo então, galera Tentar já trazer esses 3 pontos Eita Já passei duas vezes errado Com o Ardentura Vamos corrigir isso aí, meu cão O Mandanda Meio que se complicou ali O Piquet errou o tempo da bola O Godin errou também Então dois erros dos nossos novos zagueiros Que podem custar um gol, galera Podem custar um gol Quase Eu não botei o Bravo para o gol, cara Devia ter botado Cara Ina acreditava Os nossos novos dois zagueiros Saíram errando ali Um errou o bote O que é isso que o Michael tentou fazer agora, mano? O que é isso que o Michael tentou fazer agora? O Tolizo vai colocar na área Gol 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 Da equipe adversária, galera Deixa eu até baixar o controle aqui Mano 1x0 para eles Realmente, galera Não estou em uma boa fase no FIFA, não, cara Olha a jogada da nossa equipe Lá vem o Conoplica com a bola Colocou no isco Isco Entrou no meio da área Tentou cortar para o meio Cortou Atirou Olha a bola voltando Guardanturã Demorou para finalizar, galera O zagueiro adversário tirou com a mão o gol do isco agora E o Guardanturã demorou Olhou E aí finalizou muito fraco Ficou fácil para o goleiro deles pegar Até eu pegava aquela vez se estivesse no gol E lá veio o Conoplianka Trabalho de bola Felipe Luiz Isco Felipe Luiz Para o Conoplianka Trouxe ela Lá veio o Conoplianka Trazendo a bola Tentou enrolar a zaga ali Acabou ele se enrolando com a bola E a bola ia perder Eita, Piquezito Bote errado Olha só Vamos lá Vamos ver se o Godinho faz alguma coisa Já que o Pique foi muito mal no lance Michael tem que sair Victor do gol E salvou, galera Realmente Está difícil Toni Kroos Isco Toni Kroos Trazendo ela Ai, o cara marcou ali, mano Eu coloquei ali, cara Eu tenho que ligar que eu estou fazendo muito básico, cara Muito básico Tenho que me ligar nisso Pique Tirou de lá Boa tirada Raqtite Ardenturã Raqtite Pra Ardenturã Grande bola Não sei se ele vai buscar, galera Matuidi Veio na marcação dele Ele ficou com a bola Cortou pra trás Trouxe ela até a linha de fundo Consigo Escanteio Boa 21 de jogo, pessoal Por enquanto 1x0 pra equipe adversária Olha o Isco Coloquei atrás no Raqtite Raqtite colocou no meio Olha o Griez Mano Os jogadores estão batendo fraco na bola, galera Não pode bater fraco na bola Tem que chegar E soltar o bagagem Soltar a bomba, né, cara E aí a bola ficou com o Piquet Que recomeça pra nossa equipe Olha o Ardenturã Puxou da equipe pro ataque Ardenturã Cortou o marcador Entrou na grande área Pena esquerda Mandanda Pegou aí O Mandanda tá travando O Ardenturã Nas tentativas dele Olha o Isco Tentando driblar pro meio O Isco Acabou sendo desarmado Ele mesmo Soilai Buscou a bola Isco Colocou no meio Com o Raqtite Raqtite tentou em Toni Kroos E aí ele tentou de novo Pra ninguém Ele tocou duas vezes Esquisito ali A primeira tudo bem Tocou onde eu queria Mas a segunda vez Ele tocou pra baixo Eu não entendi Eu tentei tocar de novo No Toni Kroos E lá vem o Maicon Pra Raqtite Raqtite agora sim Toni Kroos Dominou Não tinha o que fazer Galera Meu time ele Não sei se tá faltando Colocar tática no T Porque realmente Meu time eu toco A bola Eles não se aproximam Pra jogar Tem que se aproximar mais Eles ficam longe E aí o cara consegue Marcar o passo E aí fica difícil Pra nós E aí fica muito difícil Olha o Maicon Victor saiu do gol Tirou de lá A bola voltou Pastor E Victor Salvou a nossa equipe E olha a pressão Agora o Ardenturã Vamos tentar o contra-ataque Agora Não tem o que fazer O Ardenturã recebe Uma bola Na fogueira ali Griezmann Passei por um Tem o Kroos no meio Bola pro Kroos Tentei driblar Carrinho nele E bola desarmada Piquet É isso aí Galera Por isso que eu contratei o Piquet Por causa desses bots Por causa desses bots Galera Tony Kroos Tem o Isco no meio Tem o Isco no meio Recebeu o passe Vai fazer Pênalti Ô seu juiz Ô seu juiz Como isso Cara O meu jogador Ia bater na bola O jogador da equipe Travou ali No corpo Cara Mano É por isso Que eu me indigno Isso foi pênalti Cara O Isco é fazer o gol Cara Claro que o Isco é fazer o gol Se o cara não travou na bola Travou no corpo do Isco O Juiz falou que não foi Absolutamente nada 1x0 pra equipe deles ainda Realmente já era pra gente Ter empatado esse jogo Já Olha o Felipe Luiz Indo pra dentro da área Colocou Tony Kroos A batida Mandana pegou Ardanturã GOOOOOOOL Ardanturã Jogadaça De Felipe Luiz O Tony Kroos Bateu E o Mandana pegou Mas depois Galera O nosso querido Ardanturã Não teve piedade Dessa vez Da outra vez Ele bateu fraquinho Deu a chance Do goleiro pegar Dessa vez Ele foi lá E soltou o pé E aí o goleiro Não teve como voltar Pro gol e defender 1x1 Agora tudo igual Já era pra gente Ter empatado antes Esse jogo Mas olha Ele vem fazendo Um ataque bom agora E pode pintar o perigo Vai que é tua Piquet Meu Deus A Neste tá travando Muito cara Que loucura Olha o Rakitic Tentando buscar Ardanturã Ficou com a bola E aí vai pintar A perda de bola Aqui do Ardanturã Certeza E aí lateral Pra eles ainda Foi lateral pra eles Puta merda Realmente tá difícil A minha vida aqui Tá difícil a minha vida Vamos lá De Maria pra cobrança Entregou Entregou Toni Krozen com ela Toni Krozen Trazendo a bola Meu Deus Meu Deus É só carrinho violento Vamos lá Olha o Konoplyanka Toni Krozen Ficou de frente Ficou de frente Pro gol Belo gol de Toni Krozen Ai meu Deus Complicou Vai que é tua Piquet Moleque Por isso que eu te contratei O cara é alto E ele é rápido Ele é rápido não Ele é lento Mas ele é forte galera Então ele ajuda muito Na defesa Nos botes Estou gastando bastante Do Piquet E lá vem o Maicon Bola forçada Ali em Ardanturã Turã tá meio cansado Ele trouxe ela Mesmo assim Turã Trouxe a bola Tentou Passar pelo meio Tô liso Tomou o bote Colocou Voltou o Maicon Toquei em cima Pro Toni Krozen Chega batendo Pra fora A bola deu na trave Jogadaça de Ardanturã Galera Quase pintou mais um gol Olha o Toni Krozen O Ardanturã Eu só testei ele Por causa de vocês mesmo Vocês pediram o Ardanturã Eu testei ele E olha Aprovei demais Não sei porque o Konoplyanka Tocou a bola assim agora Porque eu toquei pra baixo Vai que é tua Griezmann Vai que é tua Hum Essa bola passou pela frente Do Griezmann Galera Tá ruim aqui demais a NET Pessoal Tá travando demais Espero que não atrapalhe o desempenho Vai atrapalhar né Mas vamos ver Vamos ver Godin Bota atrás Isso Coloca lá em cima o Victor Baita bola Olha onde o Victor colocou essa bola No pé do Konoplyanka Que vem trazendo ela Griezmann de primeira Tocou errado o Griezmann Tocou muito errado o Griezmann Complicou a nossa vida Deixou o Carlitos Tevez de frente Baita tirada de Rakitic Tony Kroos Impedido o Griezmann Meu Deus do céu Mas foi falta antes galera Ainda bem Olha o D'Alessandro Trazendo a bola O jogador dele está cansado Se colocar na frente É perigo Colocou na frente D'Alessandro Vai chegando na linha de fundo Cruzamento Feito Não dá para cruzar Nesse FIFA 16 O cruzamento foi muito ruim A bola voltou com o isco O toque de bola Konoplyanka Chegou na linha de fundo Konoplyanka Cruzamento É escanteio Eu coloquei Luanda Alessandro Eu acho que Cleiton Xavier galera Para dar uma correria Aqui no final Para a nossa equipe Ai Konoplyanka Está cansado Puxa para cá Konoplyanka Trouxe a bola Konoplyanka Trouxe ela Veio vindo Driblando Pintou ali o bote Da equipe deles Ai meu Deus O cara passou como quis O Cali O Tevez é muito liso No meu drible Ela vai falar em liso Eu estou liso Vai que é tua Luan Até mais rápido Luan Ai Luan Caraca mano Olha o Tevez Está cansado O isco também Complicou Boa Boa Isso Cruza Cruza Aqui nesse FIFA 16 Aqui cruzamento Cara meu amigo É entregar a bola Para o adversário Realmente É ridículo isso Cara Tinha que ter A melhora nos cruzamentos Aí pessoal Olha a bola em cima Para Konoplyanka E agora hein Konoplyanka Vou colocar aqui no meio Coloquei Isso Eu tenho Konoplyanka Pedindo Baita bola Konoplyanka Os dois estão cansados Mas Konoplyanka Pelo menos Eu sei que ele é rápido Galera Lá veio Konoplyanka Trazendo a bola Cortou para lá E para cá É Cruzar a bola É perder a bola mesmo Olha só galera Inacreditável Futebol Clube Godin O Godin Se irritou Agora pessoal Pelo jeito Que ele tirou a bola E não gostou nada Nada do que aconteceu E realmente Não tem que gostar Galera Olha só A volta Vai pintar o gol Deles Godin Tirou Voltou Lacazete Godin Sensacional Godin Torcedor Espetacular Contacular Godin Galera E o melhor do nosso time Foi o Ardanturan Que já está no banco Mano O Michael Entregou demais O Michael estava muito cansado E não conseguiu correr Atrás da bola No final E poderia ter entregado O gol Para a equipe deles Dando um empate Mas não Godin chegou Três ou duas vezes Ali E tirou a bola Na terceira divisão Nossa primeira partida Conseguimos vencer E vamos ter que dar um descanso Para a galera Deixa eu editar essa escalação Vou ter que dar um descanso Comprar um descanso Para todo mundo Vou colocar o Juliano Para cá Vou precisar de um jogador De mais ou menos De frente Meio de campo E não tinha Deixa eu colocar o Ramirez Para cá também Porque eu vou fazer Substituição No primeiro tempo E vamos lá Comprar Vou comprar um preparo físico Para o time Porque realmente Está todo mundo cansado Está aí galera Sanches Nossa que time Sanches Runem Depey Cazorla Fernandinho William Aspliqueta Otamendi Koscielni Walker E o Peter Cech No gol Então vamos lá Para o próximo jogo Tentar trazer a vitória Vamos ver se dessa vez A partida termina Vamos nessa Olha o Toni Kroos Perna direita Peter Cech Pegou O Toni Kroos Já tentou o primeiro lance Ali de perigo Da nossa equipe Olha o isco Pode fazer o cruzamento Aqui no segundo poste A bola deu ali Nas mãos do Peter Cech O Wayne Lune Colocou em isco Grande bola Olha o Rakitic É quem chega Perna direita Essa bola Desviou Saiu escanteio Para a nossa equipe Vamos lá Para o lance Olha o isco Matou Colocou atrás Rakitic Matou Bateu de perna direita O Peter Cech Está tendo que fazer Os milagres Aqui no início de jogo Pessoal Olha só Não tem um jogador Um viadinho Da nossa equipe Para pegar essa bola Bola ali no Toni Kroos Colocou atrás No Michael Ai Michael Oh Michael Oh Michael Ai tu quebra o time Quebra a banca Quebra a banca Quebra a banca E lá vem o Memphis DP Trazendo ela Tentei o bote ali DP vem vindo com a bola Trouxe a bola Colocou no meio Casola Piquet salvou Depois de uma quebrada Ali do Michael Rateando Olha o isco Passa errado O isco é uma massa Lá vem a equipe deles Memphis DP Trouxe a bola Casola de novo Toque de bola Felipe Luiz Tirou de lá Ficou com o Conoplian Que é agora Lá em cima Lá em cima Tá livre Será que chega galera Acho que o zagueiro Vai chegar antes Ou vai sair galera Não Ardentura chegou Que grande lance De Ardentura Vem trazendo a bola Para o meio Da área Ardentura Vai fazer o gol Bateu para fora A bola desirou Torcedor Vamos colocar essa bola Na área Então Michael Cruzamento feito Olha o Piquet Alto Piquet errou Errou a cabeçada Bonito agora O Piquet Foi bonito esse erro De cabeçada O Piquet Agora porque estava livre Isco Dominou Veio com ela Isco Tentou cortar Ali o Casola Foi esperto Deu o bote nele Na hora certa Voltou A equipe deles Vem vindo com o Alex Sanches O jogo está bem corrido Galera Olha o Alex Sanches Deixando o Michael Para trás O Michael talvez Seja um furo Aqui na nossa zaga Tá na hora Do Danimito chegar logo Porque o Michael Já está veinho Já está cansando Muito rápido E não está jogando Muito bem Olha só Vamos lá galera Vamos puxar esse contra-ataque Pessoal Vamos puxar esse contra-ataque Conoplianca Lá veio o Conoplianca Trazendo a bola Tentou A jogada otamente Ficou com ela Olha a equipe adversária Gol Gol Da equipe adversária Marco Gol Ali Acho que o Alex Sanches Galera Aberto O placar Mais uma rateada Minha com o Felipe Luiz Pessoal Eu devo estar Com uma magia negra Uma maldade Em mim galera Não é possível Com o Felipe Luiz Não é possível Que eu tenha errado Três vezes O passe com ele Ali na zaga Isso acontece com ele Tá ligado Os outros jogadores não erram Acontece com ele Os erros Inacreditável Mais um jogo Que a gente tá ganhando Tá jogando melhor Tá ganhando não Tá jogando melhor Tá bem acima do adversário E aí Toma um gol desses galera É pra quebrar Tudo né galera Quebra toda a tática da equipe Vamos meter outra ofensiva aqui E vida louca E pra ver o que acontece galera Olha o Ardanturan Correndo pro meio da área Ardanturan Chegou na linha de fundo Cruzamento Feito Perfeito O Griezmann não ganhou de cabeça ali Galera Se ele cabeceia ali Era gol pessoal 1x0 pra equipe deles ainda Lá vem o Piquet Recuperando a bola Grande recuperada Rakitic Isco Colocou Toni Kroos Bota a bola Griezmann Colocou E Konoplianka De novo no Griezmann A bola não chegou E o juiz deu impedimento Do Konoplianka De novo Konoplianka Te posiciona Te posiciona Meu rapaz Não tá legal Esse teu posicionamento Toda hora impedido Galera Toda hora impedido Konoplianka 1x0 pra equipe deles Vamos pro segundo tempo Olha o Griezmann Fez limpeza em geral Griezmann atirou Peter Cech De novo Pessoal Olha o isco Cruzamento Segundo poste Godin chegou Vai dar o tiro de meta Pros cara O Toni Kroos Se meteu na frente Caraca Que raiva O Toni Kroos Se ficou na frente Do gol E aí o Godin Cabeceou Pra estufar as redes E a bola bateu No Toni Kroos E foi pra tiro de meta Realmente pessoal Esse jogo aqui Pra bola entrar na rede Olha Vai demorar Porque realmente A gente já chutou De tudo quanto é jeito O Peter Cech Já pegou Voltou A nossa equipe Toni Kroos Tentou inventar E aí inventando Realmente de letra Nesse jogo aqui No FIFA 16 Não dá certo Não adianta tentar Tentar tocar de letra Que não dá certo De jeito nenhum E olha o Cazola Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu O Amy Rooney Ficou livre Bravo A bola batida No meio do gol Ficou fácil Ali pro goleiro Bravo Da nossa equipe E lá vem bola na área Bravo Saiu E deu um soco nela Se sobrasse aqui Pro nosso querido Griezmann Ser bom Mas não sobrou O Walker Ficou com a bola O que ele vai fazer O que ele vai criar Colocou na frente Piquet Travando ali na marcação Ótimo Ótimo Piquet Excelente Piquet Rakitic Lançamento Pro nosso querido Ardan Turan Tá cansado Turan Não tá cansado Mas não vai chegar Ali Lançamento foi meio forte Olha o Peter Cech Querendo fazer cagada Olha o Peter Cech Tocando notamente O time desse Querendo fazer cagada Agora Mas realmente Não deu Pro nosso equipe Marcar certo E o Juiz deu falta Que falta que eu fiz ali O jogador Tá no chão Que falta que eu fiz Não entendi Lá veio o Memphis DP Trazendo a bola pra eles Felipe Luiz tentou Nossa O cara dirigiu de tudo De qualquer jeito Eita Felipe É um gol Atirado Griezmann Pro Isco E agora Mano Quem não tinha Não tinha o que fazer Ali a não ser Errar o passe Equidez em com Alex Sanches O Michael Lento Cansado Morto Piquet Tirou a bola Colocou Tentei colocar pro Ardan Turan A bola não vai chegar Também Agora o Ardan Turan Recuperou a bola Tony Cross Ai meu Deus do céu Galera Wayne Rooney Voltou Pra nossa equipe Mano do céu Saiam jogando Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vamos acertar Esse time Olha isso Eu não consigo mais ficar Com a bola Vai Isco Vai Calma Calma Não tem o que fazer Vamos abrir lá em cima Não chega Não chega Eu não consigo sair Daqui de trás Que saco Odeio quando eu fico Travado aqui na defesa Uma hora vai sair o gol Se ficar errando o passe Piquet Felipe Luiz Agora dá pra acertar esse passe Meu Deus Eu coloquei na porcaria Do Conoplianka Deu certo ainda Rakitic Pro Conoplianka Lá vem o Conoplianka Contra o Conchelny Olha só o Conoplianka Trazendo ela Conoplianka Desceu pro meio Entrou na grandeira Bateu na trave Na trave Torcedor Inacrede Ai meu Deus do céu Acertar os passes Pra que né time Acertar os passes Pra que né Galera Inacreditável na trave Conoplianka Realmente esse jogo aqui Não foi pra nós Tomamos Acho que um ataque decente Da equipe deles Galera E um gol Aí complica a vida De qualquer um Rakitic Cross Griezmann E ai O que que eu vou fazer Tem dois Vindo de trás E um dois na frente Galera Isco Griezmann Conoplianka Entrou pro meio Conoplianka Atira Feito Gol Gol Conoplianka No fundo do gol Galera Cortou pro meio Bateu de pé Na direita Isto Boas redes do goleiro Pessoal Boa Conoplianka Empato O jogo Tudo igual 1x1 Aos 88 Galera A gente tá merecendo Merecemos a vitória Na verdade Esse jogo Galera Mas a derrota Tava injusta demais Pelo menos um empate Né galera Pelo menos Um empatezinho Pra nossa equipe Já ficou de bom tamanho Já pelos erros Que a gente teve Na cara do gol Ali que o Peter Tchek Salvou Por enquanto né Porque ele pode fazer Mais um ainda Ele pode fazer Mais um E quem tentou tirar A bola voltou Vamos lá time Vai Toca ali Ai meu Deus Chegou Tony Cross Griezmann Ai Boa Cross Conoplianka pediu Baita bola pra ele Cortou pro meio Conoplianka Perdeu Acabou Acabou o jogo Empatado pessoal Ficamos com 1x1 No placar Ai meu Deus do céu Galera Isso com nota 8.0 Tá aí Estamos 8 vezes Agora contra 5 Realmente o Peter Tchek Salvou tudo Trave salvou eles E galera Antes disso Teve outro jogo Que eu ganhei As mil coins Só que a conexão Caiu E ai não deu vitória Nem derrota Nem vou botar no vídeo Por isso que a gente Tá com 6.072 coins Porque eu joguei um jogo E a conexão caiu O server caiu né E ai não deu Vitória nem derrota Então Não adianta eu colocar no vídeo Não tem porque eu colocar no vídeo Beleza Então tá galera Vamos lá então Trazer o Marcelito Né pessoal Marcelo ai Pra nossa equipe Já pode ser contratado Marcelo cadê tu Garoto Mito Monstro Marcelo Lateral esquerdo Nossos jogadores preferidos Lá no FIFA 15 Né galera Com certeza o Marcelo Foi um de grande ajuda Nas nossas conquistas Vamos colocar aqui 4.800 700 coins Vamos ver Ae 4.600 coins Tem aqui Tem o 4.700 4.600 Tá Pegar esse 4.700 Que tem mais contrato aqui Tranquilo galera Vamos atribuir para o nosso time espanhol né Que é o que a gente quer Tá aí Colocar no elenco ativo Vamos aqui colocar ele no lugar do Mena Tá ótimo Beleza Bota o Mena pro clube Tranquilo aí galera Vamos lá que aos poucos a gente tá substituindo esse elenco brasileiro Tá aqui elenco Vamos botar ele aqui Digitular Vamos ver pra quanto vai em trozamento né Tá aqui o Marcelo Tá aqui Garoto Mito Tá aí o trozamento não muda nada né pessoal Até porque A gente já tem o espanhol ali Eu vou colocar o Marcelo Aqui nos zueiros da BBVA Aqui pessoal Pra completar o time aqui também Tá lá Seletor de elenco Seletor de elenco não Adicionar o jogador aqui né No lugar do Marcelo Eu não sei o que que tá acontecendo Que eu tô apertando os botões tudo errado Mas beleza Tá aí Vamos adicionar o jogador aqui Galera o Marcelito carioca Tá aqui o Marcelo Pessoal agora só falta O nosso querido lateral direito Daniel Alves Beleza É isso aí jovens Então com esse vídeo Eu não despeço de vocês Galera que querem mais Pobre no T amanhã Deixa o seu like Bater um mil e quinhentos likes Amanhã tem um Pobre no T Aquele abraço Falou e Tchau jovens Peace E aí E aí E aí Tchau